Inscreva-se e deixa o seu like! É que o Luca é a clama do fogo! Jogo dos 7 erros Encontre os 7 erros em 45 segundos 45 30 segundos Faltam 15 segundos O tempo acabou! Vamos descobrir a resposta? Faltou uma bola A cor da rosa está diferente O saco do painel está fora de lugar O Pedro está sem mochila Faltou uma maçã A cor do tapete A cor do short do Pedro Luca Fim! Inscreva-se e deixa o seu like! É que o Luca é a clama do fogo!